Música Ai que nojo Se você quer conhecer alguém famoso Se liga meu bem do teu gozo Ele é divertido, antenado e corajoso Ai, 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 que nojo Se você quer conhecer alguém famoso Se liga meu bem do teu gozo Ele é divertido, antenado e corajoso Ai, 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 que nojo 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 Nite Silvestre, muito, 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 muito obrigado Obrigado por esse presente Por essa marchinha que você me mandou Nesse dia de pré-eleição Nesse 14 de novembro Linda esta marchinha Linda, 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 linda E eu estou aqui que eu não paro de escutar ela toda hora Fico aqui colocando, 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 colocando E eu fiz até uma pequena modificação na letra Que você pode me xingar à vontade Que você me deu de presente Me autorizou usar Se liga meu bem no teu gozo Ele é divertido, antenado e corajoso Ai, 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 que nojo Só que em vez de colocar Se você quer conhecer alguém famoso Até porque Eu e o Coringa Ultimamente a gente está mais do que famoso Então é assim Se você quer conhecer alguém do povo Se liga meu bem no teu pozo Ele é divertido Antenado Eu sempre erro essa parte, viu Zenit Ele é divertido, antenado e corajoso Ai, 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 que nojo Errei o tom, vamos lá Se você quer conhecer alguém famoso Se liga meu bem Ele é divertido, antenado e corajoso Divertido, antenado e corajoso Me ajuda aí, tá Se você quer conhecer alguém do povo Se liga meu bem no teu pozo Ele é divertido, antenado e corajoso Ai, 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 que nojo Obrigado Zenit Fiz essa edição extraordinária neste sábado Pré-eleição Muito, 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 muito obrigado Por esse presente que você me mandou Vou usar sim Já mandei até pro Sérgio Cruz Que o Sérgio é especialista Aquele menino tem um dedo Que, nossa Nem conto pra vocês Até o Coringa Que é capaz de cantar essa música Na capa da revista Isto é Eles quiseram fazer uma coisa Uma lacração E como sempre Se estreparam de verde e amarelo Porque o Coringa Apareceu até com um pente Pro chakra lá de Nova York Pra limpar a chakra dele Coringa Apareceu até de enfermeira Fazer salvatória No catatau Pilantra O catatau Ele tá tão desesperado Zenit Mas ele tá tão desesperado Porque aqui em São Paulo Já é claro Que ele vai querer fechar tudo Porque ele precisa vender Comprar A vacina chinesa Então Na primeira oportunidade Ele tá louco Pra eleger o comprador De caixão dele O Bruno Doria E vai se estrepar Porque não vai eleger Entendeu? Pra depois fechar tudo E falar Enquanto não comprar Minha vacina Não rola Entendeu? E vai se estrepar Se você quer Conhecer alguém do povo Se liga Meu bem No Delposo Ele é divertido Antenado E corajoso Ai, ai, ai Que nojo Grande beijo pra vocês Ótimas eleições Major Costa e Silva Ótima Muita sorte Pra todos nós Febo Werneck Em Santo André Elia Soares Em Fortaleza Em Fortaleza E tanta gente Honesta Decente E do bem Que quer o bem Do Brasil Merece Ganhar o seu voto Entendeu? Não vota Não compra o voto Não Não vende o seu voto Faz isso Não Vota com coração Porque amanhã Isso volta pra você O Somano Tamo junto Obrigado pela live De ontem Tempo que a gente Não se via Porque a gente Faz de outros carnavais A gente é das antigas Muito obrigado Muito obrigado Zenith Muito obrigado A todos vocês Grande beijo Tudo de bom E até a próxima Se você quer conhecer Alguém do povo Se liga Meu bem No teu pozo Ele é divertido Antenado E corajoso Ai, ai, ai Que nojo Acho que agora não é ele Beijo